Estão abertas as inscrições para a primeira corrida da Polícia Militar de Governador Valadares. A iniciativa será realizada na cidade por meio da 5ª Companhia de Polícia Militar Independente, instituição militar que atende os bairros da região da Ibituruna. Miguel Brás chega com os detalhes da corrida Polícia Militar em GV. Você já... quem me representa é o Arlen, mas se você insistir com essa pauta, você vai ser meu representante para correr lá junto com a polícia, viu Miguel? Amigo, olha só, essa corrida faz parte das comemorações dos 248 anos da Polícia Militar. Ao meu lado está o Tenente da PM, Eduardo Lopes Pereira, que vai falar um pouco sobre esta primeira corrida. Tenente, seja muito bem-vindo ao Balanço Geral. Fala um pouquinho para a gente, não, o porquê dessa iniciativa da corrida aqui na cidade. Boa tarde a todos que nos assistem. Essa corrida tem o objetivo principal de integrar ainda mais a comunidade valadarense de toda a região aqui com a nossa Polícia Militar, que a gente presta esse serviço diariamente. E a gente precisa também desse momento de descontração, de lazer e nada melhor do que o esporte para poder tornar essa interação mais possível. E quem é que pode participar deste evento? As inscrições estão abertas no site www.chronoship.com.br. É aberta a todo o público. As pessoas podem se inscrever e pegar o seu kit e participar da corrida com a gente. Tenente, detalhe para nós também sobre as modalidades? Serão abertas duas modalidades. A modalidade de 6 km de corrida e 3 km de caminhada. As pessoas podem se inscrever e participar. Haverá premiação também, né? Correto. Haverá premiação em dinheiro para os 5 primeiros colocados, nas modalidades masculino e feminino. Então, em torno de 8 mil reais de premiação, dividido para os primeiros 5 colocados. Os interessados podem se inscrever até quando? Então, nós estamos já com mais de 400 inscritos, né? E a nossa intenção é chegar a pelo menos 600. Então, se você não fez a sua inscrição ainda, corre lá, entra no site, faz a sua inscrição e garanta já o seu kit, a sua vaga aí na nossa corrida. Muito bem, Tenente. A gente agradece pela sua participação aqui conosco. Ô, Nico, só relembrando, né? O site, as inscrições podem ser realizadas pelo site cronoship.com.br. Repetindo, cronoship.com.br. Eu estou pensando em fazer a minha inscrição. E você, Nico? Eu estou pensando também em fazer para você, né? Você vai me representar na corrida da PM e o Waller vai me representar na corrida do fogo. Já aconteceu a corrida do fogo? Aconteceu não, é? Fala comigo, meu diretor. Aconteceu ou não aconteceu a corrida do fogo? Vai ver. Tudo dele é ver. Ele vai fazer a corrida da polícia militar, o Waller vai me apresentar na corrida do fogo e nós vamos armar uma outra corrida aí do tiro de guerra de alguém para você ir também, Lamonier. Meus representantes. Obrigado, viu, Miguel? Deus te abençoe, o repórter fica chateado quando fica parado assim, o apresentador fala, né?